Olá, meu nome é Jefferson Maia, faço parte dos pintores com a boca e os pés do mundo todo e sou da Associação do Brasil. Estamos aqui na terceira semana do desafio de pintura e desenho com a boca e com os pés. Para desafiar você, que está passando por essa semana de reclusão social, para passar por essa fase da melhor maneira possível. A nossa terceira semana, a temática é sua casa. Então, aqui eu estou reproduzindo uma natureza morta que tem a ver com símbolos geométricos, urbais e longitudinales, o formato da mesa, do cesto, para fazer um desenho bem fácil e tentar fazer vocês, assim como minha netinha Alice está fazendo aqui. Muito bem, pessoal. Aos poucos, está saindo aqui na natureza morta. A Alice também está desenvolvendo ali o trabalhinho dela. E é muito legal vocês perceberem que é um traçado bem simples e depois pequenas pinceladas de cores misturadas já dá um efeito legal. Quase uma mistração em cima de uma imagem greca. E isso é bem legal para ficar de toque para vocês. Fazer de uma forma simples e tranquila, tanto minha, é muito demais. E assim, eu vou fazer um traçado bem simples. Música Muito bem pessoal, estou terminando Aqui a minha natureza, a moto já está quase concluída E fica aqui o recado Mas não é tudo certo se a gente levar o melhor astral Nessa fase que a gente está atravessando E fica aqui e tenha talvez o próximo desafio da semana que vem Música 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 Isso aí pessoal Mais um trabalho concluído Vocês observaram que teve o desenho, teve a pintura, teve a explicação que de uma técnica bem simples A gente pode fazer um trabalho bem legal para passar os nossos dias Eu acabei de assinar E fica aqui a minha participação No terceiro desafio A minha e da Alice Mandando um grande abraço para todo mundo Até o próximo E vai ficar tudo bem Música 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 Música